Hoje nós vamos jogar Bad Wars, só que versão Loki. O quê? Ou melhor, uma variante do Loki. Só que eu não estou sozinho, eu estou com ela. Eu mesmo, Sylvie. Quer dizer Loki? Quer dizer Bia? Galera, pra quem não sabe, se você não acompanhou a série Loki, ela é sensacional. E eu tô fazendo uma divulgação de graça porque eu gosto mesmo da série. É muito boa, hein? Então, se você quer ver esse Bad Wars com a variante do Loki e a Cíndia... Sílvia. Sílvia, deixa o like e comenta aí embaixo qual variação do Loki você seria. 3, 2, 1, bora começar esse Bad Wars. Bom, família, começamos aqui. Então, estamos aqui de variante, Beatriz. Exatamente. Vamos devagar aqui, ó. Família, vamos fazer o seguinte. Como é um Bad Wars, e os Bad Wars eu gosto de conversar, vamos falar da série. Porque é isso que importa. Se você não assistiu, eu vou dar um resumão aqui. Eu não vou dar spoiler, tá? Se caso você não assistiu. Só pra não estragar a experiência, né, vida? Exatamente. Gente, sério. Essa série é muito, muito boa. Vale muito a pena. Confesso que ela buga um pouco a memória no começo, mas... Ela tem baixa memória no começo. Aqui, ó. Peraí, peraí. Peraí, deixa eu destacar aqui. Então, basicamente é o seguinte, família. Se você acompanha o Loki, o Loki, ele é irmão do Thor, né? Ele é aquele irmão... Sabe o irmão mais velho? Não, eu não sei se ele é o irmão mais velho. Mas ele é tipo o irmão mais velho, que ele briga com o irmão mais novo. Então, esse é o Loki. E ele gosta de mentir pro irmão dele. Ele só é o deus da trapaça, né? Peraí que eu já vou parar aqui. O cara tá vendo. Não, sério que eu já... Peraí, só toma essa porrada aqui que eu sou o Loki, pai. Sou o deus do rolê. Eu já levei. Cara, pior que o... Eu tô tentando organizar as coisas, só que o menino quebrou as coisas que eu tava... Caraca, mano, o meu tá sem sol, velho. Atchica, vai, vai, vai. Nossa, nossa. Ah, morri, cara. Nossa, o meu tá... Vai tudo certo. Então, como eu falei, o Loki, ele é irmão do Thor. E aí, ele é aquele irmão travesso, que faz aquelas coisas zoeiras, tá ligado? Que mente. É, do mal e tudo mais. Que todo mundo tem um irmão desse. Se você tem um irmão desse, comenta aí embaixo que eu tenho também. Dodô, desculpa. Não tem, não. Sacanagem. Brincador, Dodô... Dodô não é do mal. Peraí. Voltando aqui. E aí, o que acontece? A série é do Loki, como eu tava dizendo. Toda hora eu tô falando do Loki. Mas, tudo bem. A série é do Loki e aí as aventuras com ele. E ele com as variantes dele, que é ele em outras dimensões. E ele mesmo. E ele mesmo com ele mesmo. E aí, ele conhece uma mulher que é ele, só que versão mulher. E aí, tem muita magia, diversão e alegria. Esse é o resumo. E alegria. Que melhor... É o melhor resumo que alguém poderia ter, né, vida? Exatamente. Caraca, vida, vida, o que que tá acontecendo aí? O que, o que? Boa, gente! Nossa, ainda... Mano, essa é a pior proteção que fizeram aqui, Bia. É, o menino não deixa eu proteger? Gente, vocês fizeram uma proteção horrível. Não foi eu, foi o P.A. ali que pegou e fez e ele quebrou ainda, meu Deus. Se você não cuidar dessa proteção, você vai ser... Eu vou ser... Desintegrado? Não, qual que é o... Desconectado. Não, qual que é aquele lá que eles botam lá e os caras são queimados? Não é queimado. Desintegrar, desintegrar. Eu vou desintegrar a briga. Errou! A Bia. Não, vai... Bota uma cena aí do Loki, editor, desintegrando alguém só pra galera entender. Não é desintegrar, é... Ah, é... É, pode querer ter o nome. Você vai... Podado. Podado. Bia, você vai ser podada se você não... Ai, vida, vida, tem alguém atrás de mim. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Já toma. E eu morri. E eu morri. Ah, morri também. Ah, não, velho. Por favor, por favor, não, 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 não. Não leva. Por favor, eu faço o que você quiser, moço. Ah, lá, 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 lá. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não, mataram. Ah, tá aí. Caraca, o cara entrou aqui dentro, velho. Que susto da pelva, velho. Nossa, já era, já era. Não, não, perdemos a cama. Tá, mas tem três aqui. Ah, não. Eu é do time vermelho. Meu Deus do céu. Ah, eu fui burro. Ah, eu caí, cara. Caralho, eu vou ter que... Bom, o que eu ia falar agora, Bia? Continuando um pouco da história falando sobre Loki, porque o Bad Jaws aqui é a gente conversando de Loki, o que foi Loki, enquanto a gente joga. Falando agora um pouco com spoilers, né, porque a gente falou mais um por cima. A gente jogou, né, um por cima. Cara, eu gostei muito da série. Eu achei que a série divertidasse, porque o Loki, o ator do Loki é muito bom, velho. Sim. O cara é muito bom, vida. Eu gosto muito do cara lá. Eu não sei o nome do ator. Gente, pera aí, tá vindo o amarelo. Ai, meu Deus, tá. Eu vou usar aqui o meu poder de variante. Nossa, já toma, pai. O cara nem consegue pegar, velho. O cara nem consegue, velho. Tô indo pro meio, tô indo pro meio. Tô aqui, vida, tô aqui. Cara, tá sem barulho o meu jogo, cara. Nossa, o meu também tá. Eu acho que eu virei o Loki surdo, velho, entendeu? Quê? Entendeu? Hã? Hã? Não, não. Meu Deus, cara. É sério, eu não tô ouvindo nada, velho. Será que tem um som aí a galera não tá ouvindo? Eu acabei de desperdiçar uma bola de... Caraca, mano. Mano, a galera não pegou nada no meio, vida. Amorão, rapaz. Eu tenho que ir embora com isso, velho. Vem logo, vem logo. Mano, eu vou levar o Bzid aí. Vai, vai, vai. Caraca, velho. Eu sou a melhor variante do céu. Ainda bem que eu tô ouvindo. Alguém morreu aqui, vida. Tá bom, tá bom. Calma, Fita. Será que a cama foi destruída? Eu não. Ai, quase que eu caio. Eu sou a melhor variante. Papito, vem comigo, papai. Você tá doido, papai? Você tá doido? Vem comigo. Vambora, família. Ó, deixa eu coçar aqui meu narizinho. Pronto. Ai, vida, tá vindo mais um. Não, pera, pera, pera. Ai, eu fiz doze, cara. Eu sou louco. Ajuda, tá vindo mais um. Não, morre, morre, morre. Você tem que me ajudar, vida. Eu tô com quatorze. Morre, morre, morre. Caraca, eu sou brilho. Eu tô com um de vida. Cara, eu sou muito bom. Tá bom, não sou tão bom assim. Eu caguei. Eu perdi até... Morre, morre, mata, gente. Ai, tá vindo, tá vindo alguém, tá vindo alguém. Vai, vai, gente. Alguém ajuda, alguém ajuda. Morre, vai lá, vai lá, vai lá. Eu tô tentando, tô tentando. Eu tenho que fazer uma picareta e um bagulho. Gente, eu não posso. Eu não consigo segurar. Não, não, não. Tá de boa, tá de boa. Ai, caraca, moleque, vem com nós. Não, cara, tá muito estranho esse. Calma, calma que eu vou quebrando aqui. Cara, eu tenho que ser rápido. Morre, fica de olho aqui que eu tô quebrando, velho. Eu vou ficar fazendo bala de fogo aqui. Não, mas, morre, morre, fica aqui, ó. Porque se os caras virem aqui, eles quebram. Ai, tô aqui, ó. Ó, tá vindo o amarelo. Puts, é duas tretas. Calma. Tá, deixa eu quebrar aqui. Tá, cara, eu tô muito arriscado aqui, velho. Gente, o vermelho tá bem, o vermelho tá bem. Cara, eu tô, eu tô, tipo assim, eu tô muito Life is Crazies aqui, velho. Na moral, aqui, ó, pronto. Beleza, rapaze. Beleza, rapaze. Fechou, fechou. Agora eu vou tentar colocar mais um do ladinho aqui, ó. Não, não, esconde pra não mostrar pra eles que... Porque dá pra ver outros vídeos aqui. Não, 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 vida, mas eu tenho quatro. Eu quero pegar, peraí. Ai, quem que é esse? Deixa eu fazer um, peraí. Não, não, não pega mais ali. Não, não, não. Ah, foi mal, vida, perdão. Quantos você pegou? Peraí, peraí. Então, aqui, eu preciso fazer um desse. Pra poder quebrar rápido. Beleza, galera, se tá doido, moleque. Bom, vamos lá. Voltando, que eu tava falando da série enquanto eu tava aqui, né, deu um trimelique. Mas, cara, a série é muito boa, por causa que mostra o Loki, que é um ator muito bom. A mulher também eu gostei, a Sylvia eu achei bem legal. A Sylvie. Sylvie. Ah, eu falo Sylvia, perdão. Eu achei bem boa a Mina, que faz a atriz. E, cara, eu achei que a série, ela tem bastante plot twist, umas coisas... Eu também acho. Achei bem legal, cara. Pronto. Acabou o review do Cauê. Obrigado. É isso. Aí, beleza. Cara, vamos combinar, hein? Eu dei uma moralzinha aqui pra... Deu, deu, total. Aí, ó, pronto. Ô, vida, fica aí. Eu vou dar uma tacada em algum lugar. Pô, beleza. Eu nunca vou. Depois que eu trabalhei aqui, que nem o doido, os caras querem ir embora, velho. Tá bom. Vai lá, vai lá. Cara, que skin legal, velho. Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o primeiro... Eu vou... Nossa, que raiva. Tá, amor, você me dá ouro, que eu não tenho ouro. Não. Não. Dropa um olhinho pra nós. Vai, dá um olhinho, vai. Não. Sylvie, vai, me dá aí. Ah, você tá... Olha, entendi, cara. Eu vou fazer arco e flecha. Você tá mentindo pra mim. Eu vou fazer arco e flecha. Igual na série, velho. É o único instrumento que eu consigo lutar. Então, invisibilidade, comprei. Comprei isso. Mais bloco. É... Espada boa. Tá, beleza. Deixa eu só arrumar aqui meu inventário. Beleza. Guardar aqui pra ajudar. Bom, eu vou pra tá aqui agora. Que, cara, eu salvei meu time, né? Vamos falar true da true, né, apê? Salvei o time. Salvei o time. Agora eu vou no yellow. E vamos ver se a gente consegue ganhar essa partida como locks especial aqui, velho. Como eu falei pra vocês, eu falei um pouco do meu review. Bia, o que você achou da série? Pontos positivos e negativos. Ah, eu achei super top. Tá vindo um amarelo aqui agora. Né? Ah, peraí, vida. Eu vou ajudar você. Ah, já era. Boa. Ele já caiu. Nossa, vai, vai, bate, bate. Boa. Ah, levou. Aí já era. É, cara, aqui não tem vez. Tá, mas continuando falando aí. O que você achou da série? Eu achei sensacional. Curtiu? Caraca, velho. Tem muito... Mil por cento. Mas o que você não curtiu? Fala o pró e contra, né, vida? Eu não gostei... O que você não curtiu? Ah, eu não gostei do final. Acho que o final eu não gostei. Porque eu fiz... É. Ai, vida, tô me atacando. Socorro. Amor, não tem como eu ir agora. Vida, tô me atacando aqui. Pera, eu tô indo? Porque eu tô pegando esmeralda, velho. Mano, os caras não tão... Amor, eu acho que vai dar pra você fazer armadura. Vida, eles tão... Eu preciso de ajuda. Oito, oito. É, seis, seis. Eu preciso de ajuda. Ó, o cara já tá aqui, eu tô atacando bala. Nossa, ainda bem que o cara errou. Errou! Vem cá, vem fazer armadura pra você. Ó lá, vida, socorro. Me ajuda, o cara tá aqui. Ah, morreu, morreu. Ó, pega aqui, ó, vida. Eu vou te dar seis. Tá. Ó, cinco, seis. Faz uma armadura de diamante. Pra você ficar forte. Cara! Ah, não... Nossa, só tem um cara do amarelo, velho. Não. É assim que faz? Que triste. Não, é aqui, ó. É no outro, vida. É no outro, aqui, ó. Aqui? É, aí você vai clicar na botinha escrito armor e vai comprar a... Ah, consegui. Entendeu? Ai, obrigado, vida. Nada. Daria pra fazer uma ender pearl, mas tá tudo certo. Não, o do amarelo você tá querendo tretar com bola de fogo e aqui estou eu. Ó, eu vou lá destruir a ilha dele. Vai lá, vai lá. Vamos lá, família. Vambora. Cadê? E o azul? Ah, o azul já era. Só tá falta um... É, só um... Só tá nós dois. Não, vida. Ó, nosso time... Não, nosso time tem quatro. Então só tá eu, o amarelo e o... O quê? Eu acho que eles estão escondendo. Cara, vamos ganhar a primeira partida. Cara, deu sorte os lock pra nós, as variantes. Deu sorte. A gente tá podando a rapaz aqui, velho. Pô, eu fiz errado, velho. Eu ia fazer um negócio bem inteligente aqui, mas agora... Vida, me ajuda, me ajuda. Ele tá aí? É, tá. Socorro, socorro. Ah, então ele tá aí. Socorro, me ajuda, por favor, por favor. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ele tá na nossa ilha. Me ajuda, vem, volta, rápido. Tô indo, tô indo. Tô indo pra salvar a minha amada. Não, ataque minha variante, que sou eu! Minha vida, 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 vida. Vou até atrapalhar o... Ah, não! Que burro, eu fui, cara! Não, vida, ele tá vindo. Que burro, eu fui, cara! Caluei. Ah, eu fui burro, eu fui mal. Já era, vamos... Aí já era, mataram. Matamos! Tudo bem que eu nem ajudei, velho. Aê! Ganhamos! Como variantes de primeira. Eu não trabalhei nada nessa partida, mas... Não, não. Eu fiz a coisa mais importante. Eu fiz a proteção que garantiu a vitória. E eu fiquei tacando bola de fogo no cara que queria matar a gente. Ó, família, então é isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Tá aparecendo outro na tela. Clica aqui para participar dos vídeos de Bad Wars, os vídeos mais sensacionais. E é isso. Fiquem com Deus. Jesus te ama. Até a próxima e... Um grande abraço. Tchau! Tchau, 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 tchau.